Bicho é grata, de margar, olha os olhos chegando ao fim, esse é o balé Vocês acharam mesmo que não ia ter react de Girl From Rio? Pois erraram Vamos lá ver o que a patroa preparou pra gente Ei gente, tudo bem, tudo mal, tudo legal? Sejam todos bem-vindos ao meu canal E já que estamos lembrando, já se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário aqui sobre o clipe de Girl From Rio da patroa E também sobre o que você quer que eu faça reação aqui, outro conteúdo, enfim, deixa aqui nos comentários Então bora lá E aí, vocês perceberam? Olha só, eu tô de quê? De quê? Ó, eu tô de Girl From Olha aí, eu tenho até o chapéuzinho danito, olha só gente Olha só que maravilha aqui E pra quê eu tô vestida assim? Porque eu percebi que vocês adoraram o react que eu pedi da música de Girl From Rio Como foi pedido aqui pela Yara23, então eu também vou fazer o react do clipe É isso aí Eu passei o dia todo, eu não pude fazer o react antes, então eu passei o dia todo fugindo da internet pra poder não ver o clipe antes desse momento Ou seja, eu tô vendo aqui nesse momento com vocês, pra vocês Aproveitando também, já me segue no Instagram E também lá no meu outro projeto, a Criazas É só você ir, arroba criazas.originals E conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho Então é isso, e bora agora reagir ao clipe de Girl From Rio Bora lá? Uhul! Descascar isso aí, eu Peraí, calma, vamos rejeitar a capada Bora lá! Então é isso, bora lá reagir a Girl From Rio Eu tô super, hiper, mega ansiosíssima, tá? Bora lá, gente, vê Aí, acho que vai ter babado, viu? Tenho certeza Foi Hum, olha só Chique, toda poderosa Gente, hoje eu passei o dia inteiro ouvindo Girl From Rio, ouvindo direto É, e com aquela ânsia de Ah, eu não vou precisar ver o clipe, eu preciso reagir ao clipe Não pude ver o clipe até gravar agora com vocês, pra vocês Bicho tá gata Olha, eu tô igual ela agora, gente Fala a verdade, olha Que glamour Gente, e esse look aqui foi todo produzido, sim, nas fotos da Anieta que eu vi, né? Que tá lá no Instagram da Anieta, então Tá gata demais Olha a buscadinha Tentei, me basei ali no óculos da Anieta, olha Aqui também, combinando, mas As cores, mas também Inspirado naquela foto, que ela tá maravilhosa Ah, nessa foto aqui, ó Nessa foto aqui, tá bom Maravilhosa Esse japonês também que tá lá Enfim, tudo inspirado na Anieta Em Girl From Rio, porque eu sou a Girl From Maranguap Adoro o do piscina de ramos, gente Uuuuh Nossa, ela é muita gata É linda, lógico É boa casa Que isso? Mas é bom Oh, não, gente Tá quase bom Eu vou ter uma legaça que eu sou também, né? Quero que esse álbum seja incrível Porque Me Gusta é maravilhosa E Girl From Rio é uma delícia, realmente Eu amo as duas músicas, muito Se vocês quiserem, inclusive, que eu reaja Que é o clipe ou a música de Me Gusta Deixa nos comentários, tá bom, gente? Não é? Não aqui Aqui embaixo, nos comentários Ai, gente, olha que delícia Todo mundo na praia, se divertindo Gente, sinceramente Eu tenho muito orgulho de a gente ter Uma artista como a Anieta Aqui no nosso país Realmente, muito orgulho Muito, muito orgulho Muito obrigada Muito obrigada E, nossa Com obrigada Com obrigada Ao mesmo tempo Mostrando o outro lado Mais popular Tá tão Madeline, né? Ou é tão Carmen Miranda? O que vocês acham? Diz aí no comentário Incrível Eu achei incrível Me lembrou um pouco Do meu grupo de dança Lá de Mó Um grupo de 10 anos atrás É, e me lembrou muito isso Me traz um sentimento de muita noção Um banho a gata Um monte de boy Gata, gata, gata Mano, aquele banho A gostosa aparecendo Representatividade Porque é isso que ela traz Sempre É, gente, tá maravilhosa Agora eu vou ficar vendo, gente O clipe Com toda a certeza Três horas Eu tenho essa mania De ficar vendo Vocês têm Deixa aqui no comentário também Eita Leva na parofa Pra correr lá Não é Não tem se imaginar No caso Não é uma praia Só pra ver É, gente Eita Que beijo gostoso, hein? Gosto Pega em paz Calma Fala nada Eu acredito muito Que a Anitta Tá no melhor caminho No melhor momento Da carreira dela Com toda a certeza Junto Toda a cena Gente É assim É sério Eu Pega em paz Calma 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 Eu achei que o clipe Ficou incrível Mostrando dois lados Da mesma moeda, né? Mostrando esse Rio de Janeiro Llamoroso Finesse, né? Show de Mas também Trazendo Povão Piscinão de ramos A farofa Ônibus Bora Quem nunca pegou um piquenique aí, hein? Quem nunca foi no piquenique? Me diz aí A minha mãe me conta Quando eu era de pequena A gente foi com a nossa família Assim, né? Os amigos Nossa família Isso lá no Pará A gente foi pra praia E eu pequenininha ali Toda Sererepe Amo água Eu amo água E vi aquele mar de água Assim, gente Me perdi, tá? Fui, ó Pensando que era Açude, né? Porque a gente parou em fazenda E fui Aí meu tio corriu Pra me salvar Vá por Quem nunca me deu Mas eu não quero as suas Mocas Onde eu se mamou Mas era o mar, né? E tal Mas no final das contas Eu tô aqui, né, gente? Então tudo ficou bem Duvido se você não foi no piquenique De busão ali Pelo menos quando era mais novo Na adolescência Eu duvido Diz aí pra mim nos comentários Deixa aí Diz aí como foi Diz histórias Como foi essas histórias Achei que eu queria Assim como a música tá incrível Na minha humilde opinião Eu não sei mais o que falar Porque traz representatividade A música traz Uma história A história da Anitta, né? Momentos da história da Anitta E o clipe traz representatividade Traz o glamour Traz o popular Reúne todo mundo junto Muito bem feito Muito bem produzido Ela tá gata pra caramba Tem um monte de boy gato Pra caramba Tem um monte de gata Pra caramba ali É, eu achei incrível Realmente Olha, Anitta Traz muitos parabéns Eu espero algum momento Produzir também Em uma das minhas músicas Algo minimamente parecido Vamos falar a verdade Eu tô esperando isso, gente Por favor, por favor, por favor Então, é isso O que eu tenho a dizer É desejar muito sucesso Pra Anitta Realmente E dizer muito obrigado Ao Portado Levando A nossa cultura Bravileira E também abrindo Portas Para outras Meninas Meninos Pessoas Representaram o Brasil Lá fora Então Agradeço muito Anitta Desejo Todo sucesso Do mundo Até porque Anitta não é envolvida Só com música Ela também dá a opinião Dela Traz à tona Vários temas Importantes Vai conhecer Se disponibiliza Pra conhecer Isso é incrível Isso é incrível Tá cada dia mais Envolvida com o seu país E ela tem muito orgulho Daqui, né É Eu fico horas vendo o clipe Vendo os detalhes Só tá vendo os detalhes Aqui Vendo os detalhes E... Sei lá Me emocionando Achei incrível Realmente me lembrou Uma época da minha vida E eu acho que lembrou Uma época da vida Do Rio de Janeiro, né Eu nunca fui no Rio de Janeiro Mas a gente aqui Que mora no Ceará A gente acaba Tendo muitas informações Do Sul Do Rio São Paulo A minha mensagem Para todos 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 nós É Vamos apoiar sim Essa mulher Brasileira Que tá levando O Brasil Mais pra frente A nossa cultura A nossa arte Vamos apoiar Vamos dar Ouvir bastante No Spotify Na Dizze Aonde tiver Porque essa Não é uma obrigação É... É sim É uma obrigação De todos nós De todos nós brasileiros Nesse momento Tá dando Esse apoio Esse incentivo A essa artista Tão incrível Que fez o Brasil Entuírio Mudar O mercado da música Mudar Isso é incrível E é isso Então assim Muito, muito, muito Obrigado Muito obrigado Pela paciência De vocês Muito obrigado Por terem chegado Aqui nesse canal Nesse vídeo E lembre-se De se inscrever Ativar o sininho Deixar um comentário Super bacana Sobre a música Sobre esse vídeo Sobre o react Enfim Sobre o que você quiser E se quiser pedir Alguma coisa Para eu me reagir Deixa aí também E enquanto vocês Ficam aí Curtindo O clipe E a música Que eu já ouviu Eu vou Sair por lá Porque eu tenho que fazer Mais vídeos Mais coisas Tchau gente E até já members Boa頑 pulled Obel Boa 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 Tá ótimo.